A Fábula do Rato Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o pátio da fazenda alertando a todos. Há uma ratoeira na casa, corremos perigo. Sorrateira, a galinha disse, desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas isso não me prejudica em nada e não me incomoda. Então o rato foi até o porco e disse, há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe-me senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo, o senhor será lembrado em minhas orações de um modo muito especial. O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse, o que? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido, sabendo que seria horrível ter de encarar a ratoeira. E naquela noite de grande apreensão, ouviu-se um barulho como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que a ratoeira havia capturado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa e a víbora acabou picando a mulher. O fazendeiro, às pressas, a levou ao hospital e mesmo medicada, ela voltara com muita febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. Daí, o fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Infelizmente, a mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca a fim de alimentar todo aquele povo. Moral da história Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre o mesmo risco. O problema de um pode, sim, ser o problema de todos. a luz. E aí E aí